Sai do meu caminho, me deixa em paz, vá procurar outro ninho, eu não quero você nunca mais, nunca mais. Sai do meu caminho, me deixa em paz, vá procurar outro ninho, eu não quero você nunca mais. Quem me fez tamanho ingratidão, maltratando o pobre coração, não pode viver na minha companhia, me martirizando noite e dia. Sai do meu caminho, me deixa em paz, vá procurar outro ninho, eu não quero você nunca mais, nunca mais. Sai do meu caminho, me deixa em paz, vá procurar outro ninho, eu não quero você nunca mais. Quem me fez tamanho ingratidão, maltratando o pobre coração, não pode viver na minha companhia, me martirizando noite e dia, vai com Deus. Sai do meu caminho, me deixa em paz, vá procurar outro ninho, eu não quero você nunca mais. Quero você nunca mais.